Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bíblia e minha criança aqui no meu canal, se não se esqueça de se inscrever. Bom, gente, nesse vídeo eu vou estar testando para vocês o novo serviço da CPTM, que é a linha 710, que contempla as linhas 7Rubi e 10Turquesa da CPTM. Eu vou testar esse novo serviço, eu estou aqui na Estação Barra Funda, Palmeiras Barra Funda, eu vou lá na Jundiaí, vou começar a gravar lá na Jundiaí e vou até Rio Grande da Serra para ver como é que se mudou o layout da estação, se o mapa também das estações mudou e, inclusive, sobretudo também o trem, para ver quanto tempo de viagem demora. A CPTM alega que, tipo, é em 2 horas e 8 minutos, você consegue fazer o trajeiro na linha inteira e vamos ver se melhorou na Itaúz e, enfim, gente, então bora lá para o vídeo. Bom, gente, enfim, eu já cheguei aqui em Jundiaí, eu imaginava que, como eu nunca tinha vindo aqui em Jundiaí, eu achava que aqui era só mato e tal, mas, tipo, aqui é uma cidade bem legal, né? Acho que é o interior, né, de São Paulo, mas, enfim, voltar. Agora a gente vai lá para Rio Grande da Serra e Taos e... Enfim, é isso. A viagem teve alguns probleminhas. Boa tarde, este trem tem como destino a estação... Rio Grande da Serra, a CPTM visita a todos com uma boa viagem. Rio Grande da Serra e Taos e Taos e Taos e Taos e Taos. Rio Grande da Serra e Taos e Taos e Taos e Taos e Taos. Cameron e Taos e Taos e Taos e Taos. New Rogue Dragão Inspeedsco e Taos e Taos, Raos e Taos e Taos e Taos. Minha perigo de Means, Chalfa e Taos e Taos. O que é a gente? Eu não vou. Não vou. Eu 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 vou. A CPT. Pedir esgotas. E o correio populante. São práticas ilegais. Não incentive as transações. Eu vou. 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 Estamos a todos. Estamos a todos. Atenção a esta composição. Não vai estar mais servido. Estamos a todos. Estamos a todos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Bom gente, enfim, chegamos aqui em Rio Grande da Serra Agora eu vou dar minhas considerações sobre esse novo serviço, o 710 Quando eu estava indo, tipo, eu estava na estação com a Maria da Barra Funda Eu peguei o incendio do Júliaí para me completar, né? E fazer o serviço completo, né? O que houve de errado? Lá na estação, acho que Pirituba Não sei se é Pirituba, eu deixo aqui o nominho aparecendo Vila Clarice, lembrei Houve um erro, né? Aconteceu alguma coisa que não foi informado para a gente Só que a gente teve que descer do trem Esperar e... outro trem, né? Não, se eu não me engano, a gente foi para a próxima estação, né? Aí na próxima estação, depois de Vila Clarice A gente teve que descer Por causa que alguma coisa aconteceu no trem E o trem precisou ir para Jundiaí sem passageiro Acho que estava com alta demanda Mas não sei, o trem estava estranho Apagaram as luzes, fechou as portas, abriu as portas Mas enfim Segunda coisa que... Eu achei um pouquinho estranha As pessoas ainda estão um pouco estranhando, né? Desse novo serviço Muitas ainda não sabem, né? E muitas chegam até, tipo, ficar felizes, né? Surpresas, né? Mas enfim Aqui nessa estação Rio Grande da Serra Gente, na primeira vez que eu vim Tipo, velho Estava meio que... O banheiro dessa estação, mano Era parecendo o século passado Do século XIX De tão feio que era Aí o banheiro estava bem moderno Só não gravei lá, né? Tirei foto que não precisa, né? Mas enfim Quando o trem vai chegando, tipo, em Rio Grande da Serra Meio que... Eu estava na composição do trem da série 7000 E ele, mano, ele faz muito barulho Faz muito barulho mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Então... Olha lá o barulho do trem cargueiro chegando E no vagão Uma curiosidade No vagão que eu estava Tipo, tinha muitas mulheres, né? Foi a primeira vez que eu estava em um vagão Não, opa Vagão não Em um carro Em um carro do trem, né? Vagão é coisa de... Vagão é coisa de bonde Foi a primeira vez que eu estava em um carro do trem E tinha muitas mulheres, né? Enfim Sobre esse novo serviço Eles... Uma coisa que eu não falei É que eles ainda não atualizaram as placas Ou seja, eles não colocaram, tipo... Agora, aqui não é... Obviamente não vai ser mais braço Vai ser... Jundiaí, né? E nas de Jundiaí Eles... É... É... Ainda está, né? Normalmente Luso Ou então... Outras lá, né? Mas deveria ser Rio Grande da Serra Eu acho que eu tenho só isso Para considerar as considerações Mas enfim, gente Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Dê seu like Ative o sininho de notificações Inscreva-se no canal Para me ajudar bastante Na divulgação dos vídeos Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E tchau, pessoal Até a próxima Agora fique com o trem... Ah, imagens do trem cargueiro É doido Que bicho lindo, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E você, gostou do vídeo? Deixe seu like Inscreva-se no canal E não perca Nossa playlist de vídeos Selecionados aí pra vocês Muito obrigado a todos Tchau